Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma bebida inspirada numa receita da Rita Lobo, que eu achei muito gostosa, que é o Lemon Cello Spritz. Só que na minha versão eu vou utilizar um produto bem menos conhecido, mas que é muito similar, porque ao invés de ser feito com limão, é um licor feito com laranja, chamado Orange Cello, que é um pouco mais difícil de encontrar, mas é muito gostoso. E também vai mais duas substituições, ao invés de vinho branco eu vou utilizar um espumante e ao invés do clube sódio eu vou utilizar água tônica. E vou colocar rodelas de laranja, que está muito bonita, e pedras de gelo. Vai ser uma dose de Orange Cello, uma dose de espumante, vou colocar 60ml de cada um, gelo a gosto, laranja também é a gosto, a quantidade que você quiser, e é só completar com água tônica, clube soda ou água com gás, como quiserem. Estão comigo, mas eu gosto de medir bem as coisas na balança, até porque você suja menos um medidor, vamos dizer assim. E funciona muito bem para líquidos, que normalmente o peso da água, o mililitro é o mesmo que um grama. Depois de misturar é bom dar uma chacoalhadinha e, no final, complete com a quantidade que você quiser de água tônica, clube soda ou água com gás. Veja como fica lindo. E obviamente muito gostoso, que eu acabo de experimentar, super refrescante, de certa forma é até uma mimosa de luxo, vamos dizer assim, que é uma receita que eu já coloquei no canal, que é a mistura de espumante com suco de laranja. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!